Eu mando, vai baixando, vai se requebrando Limpa tudo que desce no rosto, vem na disciplina Por para-brisa, limpa o para-brisa Tá chovendo limpa o para-brisa Repeto o para-brisa Por para-brisa, limpa o para-brisa Tá chovendo limpa o para-brisa Repeto o para-brisa Por para-brisa, limpa o para-brisa Tá chovendo limpa o para-brisa Repeto o para-brisa Por para-brisa, limpa o para-brisa Tá chovendo limpa o para-brisa Repeto o para-brisa Repeto o para-brisa Gostou, moleque? Para-brisa! Vai baixando, vai se requebrando Limpa tudo que desce no rosto, vem na disciplina Por para-brisa Limpa o para-brisa Tá chovendo limpa o para-brisa Repeto o para-brisa Por para-brisa Limpa o para-brisa Tá chovendo limpa o para-brisa Repeto o para-brisa Gostou, moleque? Para-brisa! O que desce no rosto, vem na disciplina O para-brisa Limpa o para-brisa Tá chovendo limpa o para-brisa Repeto o para-brisa O para-brisa Limpa o para-brisa Tá chovendo limpa o para-brisa Repeto o para-brisa Parabrisa Limpa o para-brisa Tá chovendo limpa o para-brisa Repeto o para-brisa Repeto o para-brisa E com o Parabrisa Tá chupendo e com o Parabrisa Requestra o Parabrisa O Parabrisa Gostou, moleque? Parabrisa!